E foi confirmado um novo crossover envolvendo várias séries da Nickelodeon, finalmente! E quais séries será que vão fazer parte desse crossover? Como será que vai ser a trama do crossover? Eu já adianto que deve ter muitas coisas envolvendo super-heróis, hein? Incluindo Danger Force, é óbvio. E a nova série da Nickelodeon também, que podemos já considerar ser do Danger-verso, por ser ambientado em uma loja de quadrinhos de super-heróis. E no vídeo de hoje, então, eu vou explicar algumas coisas sobre essa nova série que se chama Warped. E sobre o novo crossover também, que vem por aí. Será que vai ter até um multiverso? Olha só! Você aí que procura um editor de vídeo, quer ser um youtuber como eu aqui do Centro Nerd? Pois então conheço o editor Movabe. Ele contém todas as funções que é preciso para um blogueiro, seja iniciante ou até mesmo veterano profissional. O editor contém vários recursos, como camada de vídeo e foto, processamento super rápido em vídeos Full HD e 4K, efeitos para fazer com que suas filmagens se pareçam com seus filmes e séries favoritos. E ainda, sincronização de áudio, além de músicas e efeitos sonoros sem direitos autorais. E você pode compartilhar diretamente o seu projeto editado nas redes sociais, seja no YouTube ou no Instagram, ou qual você deseja. E ainda com um preço muito acessível, até porque o pessoal da Movabe preparou uma promoção para vocês que acompanham aqui o Centro Nerd, que te dá 20% de desconto se você usar esse código aqui. E na descrição vai ter o link com o desconto. Então não perde tempo e edite com o Movabe. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz. E finalmente terá um novo crossover com as séries da Nickelodeon. Fazia tempo que não tinha isso, não tinha uma coisa assim grandiosa na Nickelodeon. Foi divulgado a imagem de um roteiro do episódio 20 da segunda temporada de uma série da Nick, que é chamada de Side Hustle. Uma tarefa complicada. E o nome do episódio em questão é Pat Young Warped Danger Hustle. É, pra traduzir isso aí para o português vai ser uma loucura, uma loucura mesmo. As coisas saíram do controle. Bom, não se sabe se o crossover vai se ambientar apenas em um episódio. Porque como vão ser 5 séries, eu acredito que pelo tanto de personagens não deve caber tudo em um episódio só, não. 20 minutos só que é um episódio. Pode ser que tenha até 5 episódios, sendo um em cada série envolvida. Até para alavancar a audiência de cada uma das séries. E as 5 séries presentes no crossover, vocês já devem saber, pelo menos os fãs da Nick, que no caso essa é a de Hustle. E tem de Air Force, que pelo jeito vai ter até mais coisas interligadas com super-heróis no crossover. Até porque tem fotos dos personagens da Força Danger usando seus trajes de super-heróis. Só que fica uma coisa em aberto ainda. No caso, é o ator que interpreta o Liu Daniel Matt ter feito um personagem chamado Fischer inside Hustle. E eu não sei bem como isso vai funcionar. Será que eles vão ignorar quem é o mesmo ator? Ou será que vai ter um multiverso no meio? Coisa que eu ainda vou falar mais nesse vídeo. Mas antes de eu apresentar o resto das séries que vão fazer parte do crossover, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e deixem o like para não perder as novidades. E uma outra série que vai estar nesse crossover é a Warped. Uma nova série da Nickelodeon, como eu disse, que eu estou pensando até em assistir alguns episódios e trazer vídeos aqui no canal, porque ela chama muita atenção. E a sinopse da série, para quem não conhece, diz que segue a vida do Milo, o amado chefe geek, gerente de uma loja popular de quadrinhos de super-heróis, chamada Warped. E ele forma uma aliança improvável com uma nova colega de trabalho, Ruby, para criar a maior Grab Team Novel do mundo. O Grab Team Novel, para você que não sabe, é uma história em quadrinhos com uma quantidade de páginas muito maior do que o normal. Além disso, a parte gráfica é mais valorizada, o desenho é muito mais bonito, né? As páginas são melhores, mais grossas, com mais qualidade. Vamos dizer que é basicamente essa aqui, basicamente isso aqui, ó. Enfim, e dentro da série, pelo menos nos trailers, podemos ver várias referências a outras produções de super-heróis da Nickelodeon. E eu ainda não cheguei a ver a série, para ver se tem algo realmente relacionado a Harry Danger, a Danger Force ou até a série dos Thundermans. Só que no trailer da série, eles fizeram a questão de mostrar, de colocar a logotipo de Harry Danger e de The Thundermans. Apenas para dizer que o Warped é mais uma aposta da Nickelodeon no mundo de super-heróis. Mas agora, pelo menos, a Danger Force vai ter uma grande relação com a série Warped, já que vai ter esse crossover. E eu só imagino o pessoal que trabalha na loja de quadrinhos conhecendo super-heróis na vida real. Como fã, eu imagino como que vai ser a reação deles. E uma outra série que vai participar é a série da Garota Lei Lei, cujo a mesma, a Garota Lei Lei, já apareceu no último episódio da primeira temporada de Danger Force. Só que aí entra um problema também, né? Que envolve uma atriz já ter feito uma personagem tanto em Danger Force, quanto na série da Garota Lei Lei. A atriz Gabrielle Nevea interpretou a Sede em Garota Lei Lei e em Danger Force, ela interpretou a Mad, que diga-se de passagem, o nome das personagens parece bem idêntico, hein? Mas também tem a série Young Dailan. E o próprio protagonista dessa série, o Dailan, já participou de um episódio de Garota Lei Lei. E agora que eu falei das séries em geral que vão participar, vamos às teorias do que pode acontecer. Um produtor da Nickelodeon, o John Beck, disse que está vindo algo realmente muito grande no canal da Nickelodeon e colocou uma imagem que podemos ver alguns dos atores das séries. E eu não vou falar o nome de cada ator aqui, não vou falar o nome de todo mundo, porque senão o vídeo vai acabar só amanhã. Mas podemos ver o Frankini Valentine de destaque, o irmão da Cat Valentine. Ele vai estar nesse crossover. Então eu acredito que ele vai ser o vilão do crossover. Eu acredito que ele vai ser o cara que vai causar a trama do crossover, que vai fazer tudo acontecer. E tendo em vista que algumas séries podem não se passar no mesmo universo, o Frankini poderia, de alguma forma, abrir um multiverso, abrir portais que causasse o encontro dessas séries, o encontro desses personagens. Bom, em Harry Danger, a gente já viu que o Frankini já foi capaz de causar um feitiço musical. E ainda em Danger Force ele foi capaz de causar uma quarentena com um gás. Então pode ser possível, até porque o multiverso é uma coisa que já tem estabelecido dentro do Dangerverso. Em Harry Danger mesmo, a gente vê em alguns episódios, o multiverso no episódio da Bota de Teranos, no episódio da Dimensão Inversa, no especial Danger Things, no crossover Esquadrão de Cavaleiros. Então impossível de ter um multiverso nesse crossover? Não é não. Ainda mais pelo que aconteceu recentemente. A Nickelodeon pode ter visto o sucesso que o filme do Homem-Aranha vem sendo ao redor do mundo todo. E o filme é um filme que se trata sobre o multiverso. Tem três versões dos aranhas, desculpa pelo spoiler. Só que pode ser que o que interfira o multiverso nesse grande evento é claramente a lógica, sabe? Porque apesar de muitos já saberem, já terem assistido Spider-Man No Way Home, o filme do Homem-Aranha, terem assistido até a série Harry Danger, terem assistido The Flash, as pessoas ainda ficam confusas com o multiverso. Tem gente que não entende bem. Pode ser que cause uma confusão e a Nick queira colocar uma coisa mais de boa, mais simples, pras pessoas não ficarem confusas. No caso, botar todas as séries sendo no mesmo universo e até ficar mais fácil de criar a trama do crossover assim. Mas eu prefiro, sim, que seja um multiverso, que seja um multiverso aberto pelo Frankine. E o interessante é que vamos ter também outros heróis nesse crossover. Pelo menos de acordo com uma imagem que saiu de bastidores. Não vamos ter só a Danger Force, não. Ah, é, faltou o Capitão Man. Não vi o Capitão Man até agora nesse crossover. Mas o que vocês acham sobre esses heróis? Isso realmente me deixou curioso, hein? Só que teremos que esperar para ver o que vem por aí. Até porque o crossover vai demorar um pouco para ser lançado. Até porque Side Hustle ainda está entre o episódio 8 da segunda temporada até o momento e esse episódio aí do crossover vai ser lá para o 20. Então, vai demorar sim um pouco. Mas e você? O que acha desse novo crossover? Vem coisa boa por aí envolvendo as 5 séries? Comentem aí abaixo que eu vou estar lendo e respondendo. E tá vendo esse vídeo aqui? É sobre o Chip Cherry and Henry Danger. Clica para assistir. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like.